Olá, bem-vindo ao canal! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou atender o pedido da amiga Marília, lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Marília! Obrigada pela sugestão! Então, hoje eu vou usar o frisador da Calandra 4 Pontas P, né? Eu acho que é a M. E o frisador da Folha Universal. Eu já trouxe as folhas, né? Frisadas e aramadas pra adiantar o trabalho. Agora eu vou recortar, né? A pétala da flor, que foi frisada, né? No Calandra. Eu recorto toda ela na divisa. Agora, depois de recortada, eu faço aqueles cortes, né? Esses cortes aqui que eu sou acostumada a fazer. E redondo as pétalas, tirando as pontinhas aqui pra elas ficarem perfeitas. Ficando assim, ó. Agora, eu vou... Eu frisei a cepa lá, né? No mesmo frisador da Calandra. Ó, cortei ela um pouco menor que a pétala. Ficou desse jeito aí. Eu cortei, né? Uma tirinha de EVA branca, de dois dedos de largura. Picotei bem fininho com a tesoura ali, ó. Pra gente fazer os pistilos. Esse pistilo, eu passei ele na areia, né? Pra ele ficar... Areia amarela, pra ele ficar desse jeito que tá aqui, ó. Agora, eu vou iniciar a montagem da flor, né? Eu passo cola nas bordas, assim, da pétala. E colo de frente, uma pra outra, só nas bordas aqui. E... Ó, o início é dessa forma aqui. Ó, ficando assim. Agora, eu vou colar o pistilo. Vou fazer um furinho no centro aqui. Vou passar cola embaixo. Um pouquinho nas laterais também, pra firmar bem. E... E pressiono agora. Agora, eu vou colocar a segunda pétala. Eu vou passar cola aqui nas junções aqui, né? Nas quatro pétalas aqui, que nós fizemos anteriormente. E vou... Pressionar agora, né? A segunda pétala. Passa um pouquinho embaixo também. Pressiono, né? Tercalando. E assim, colamos a segunda pétala. Vou usar quatro em cada flor aberta. Agora, eu vou colar a terceira pétala. Essa, eu já vou passar cola somente aqui embaixo. Agora, eu vou colar a quarta pétala. Ó. Ficando assim. Linda essa flor, né? Bem bacana. Agora, vamos colocar a cépala. Faço o furinho lá no centro, né? Agora, eu passo cola nas pontinhas dela. E pressiono. E fica assim. Bacana, né? Agora, vamos pra uma flor semi-aberta. Uma que tá começando a desabrochar. A montagem é um pouco diferente, ó. Passo cola aqui das bordas e sobreponho a outra um pouquinho. Vai formar tipo um copinho aqui, né? Essa é a montagem da flor semi-aberta. Ficando assim. Agora, eu vou passar cola no pistilo, da mesma forma, né? Embaixo. E vou fazer um furinho no centro. Pressiono o pistilo e cola. Se você quiser fazer uma só assim também, pode, ó. Eu vou colocar mais uma pétala aqui. Vou fazer da mesma forma, só que agora eu vou sobrepor menos, pra ela ficar um pouquinho mais aberta. Essa aqui, ó. Passo cola na borda, né? E vem com a outra pétala e sobrepõe um pouquinho. Vai ficar um copinho mais aberto, né? Vamos dizer assim. E coloco agora, né? A outra parte que fizemos aqui por cima. Passo cola embaixo. Intercalo, né? Procuro a posição que fica legal aí, intercalar direitinho. E pressiono. Tem que ficar bem intercalado pra ficar legal, ó. Ficou assim. Coloco a sépala também. Da mesma forma que colocamos nas outras. Ó, essas flores, elas já foram... Eu já trouxe elas adiantadas, né? E aí, agora eu vou passar fita floral nelas. Vou passar em todas elas aqui, ó. Vou fazer o acabamento aqui com a fita floral. As folhas nós vamos colocar quando formos montar o galho. Agora, vamos iniciar a montagem. Eu peguei uma flor, né? Daquela semiaberta com o caule um pouquinho maior que as outras. Pra ele sobressair um pouco por cima. Vou colocar uma folha aqui por trás, ó. Prender com a fita floral verde. Essas folhas foram aramadas com arame floral verde encapado número 22. Bom, então, coloquei a primeira folha, né? E coloquei aquela flor semiaberta. Vou vir com outra flor semiaberta ali também. Vou passar na fita floral. Vou pegar mais uma folha. Vou colocar aqui um pouquinho abaixo daquela outra que colocamos. Vou colocar mais uma flor aqui do lado. E o galho todo será montado dessa forma aí, ó. Coloco mais uma flor, coloco mais doce. E assim ficou o galho montado. Olha só que lindo. Marília, espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado. E você que gostou, deixa seu like aí. Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado, Marília.